Para onde vamos, Rui? Para a praia! Vamos para a praia, galera! Quase todo mundo pronto. Quase tudo dentro do carro. Muita coisa aqui no couve que tem que ficar. Tá aí, a mamãe tá arreglando. Ah, de Deus! Elisa! Tudo pronto. Vamos para a praia! Aí, pessoal, estamos chegando aqui em Pedaci. Vamos comprar umas coisinhas aqui no mercadinho. Cominando para você! Uma chocolate! Uma! E olha o que você gosta! Ei, não estão tocando! Ei, ei, ei! Ai, eu... A gente já ia comprar um pouquinho de coisa ou a quanta coisa que a gente comprou? Muita coisa comprava! Compramos muita coisa! Compramos muitas coisas! Compramos muitas coisas! E aí, não estão lá. E aí, não estão caindo! Quasi! A ver, enséñame! Entrou por ali Ei Arnaldo Se machucou? Vem cá que a bolita limpa, vem Compraste lentes, Enzo? A ver Tiago, compraste lentes Tiago? Compraste Tiago, Tiago Pessoal, acabamos de chegar aqui na praia, Praia Venalo Esse é o hotel onde a gente vai ficar, ó Mas agora que a gente se deu conta que só é às três da tarde o check-in Então vamos passar o dia na praia, aqui ó E depois vamos fazer o check-in O dia não está muito bonito não, mas vamos aproveitar o que a gente tem, né? Vamos falar na recepção, confirmar se eles não podem dar o quarto antes Pra gente organizar as coisas Se não, vamos pra praia, vamos ver Essa aqui é a recepção, deve ser, né? Aqui tem cara de ser a recepção Ó, está bem bonito, hein? Olha a piscina Como está? É que tenho uma reservação para hoje Bem-vindo Obrigado Então vou verificar se a habitação já está preparada Ah, perfecto Se já está, podemos fazer o check-in de novo Ah, que bom Senhor, eu já disse que podemos usar a piscina Querês ir à piscina? Si, a uma! Calma, teu tipo Como vai deixar as chicletas aí tiradas? Quero ir! Quero ir! Quero ir! Apagando! Tiago, Tiago Eu vou deixar a piscina Muito simpático O cara da recepção Muito boa gente Melhorou nosso quarto É um quarto melhor A gente vai ter que pagar só Duas pessoas adicionais Porque a gente tinha Eu tinha reservado pela internet Tinha reservado uma habitação Mas era para dois adultos só E esse aqui ó Já paga como se fosse adulto Essa coisa pequena E eu até pensei que ele tinha quatro anos Me confundi Tenha cinco A partir de cinco anos então tem que pagar Já nos entregaram os quartos Então agora a gente vai deixar tudo nos quartos Já só falta isso aqui E depois vamos com o menino para a piscina Já estão lá ó Com a avó deles de babá Tá aí Sussu ó Se preparando Esse é o quarto ó galera Super legal ó Duas camas Disseram que são quins Mas para mim são quins Um armáriozinho Televisãozinha Geladeirinha E ó Banheiro Cagador A ducha Ó Grandona Muito legal esse hotel Recomendo Playa Venal Resort Quando vieram para aqui para o Panamá Recomendado Qual é Aira A piscina galera Sando portou aqui já No almo de Piscina Aí chegou Pus Uuuu está fria Não, não! Aproveita o clima de sangue. Eu vejo em mim uma paneta! Um encontro calor aí que veio a grande. Um, uma bola. Papá, a grande é a fila. 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 Por isso a fila é a fila. Bemjo é uma pouca mudança. Olha só a fila de lâmpada. A gente sóespo. Suicidade no sentido. É por isso. Nenhcially a fila. Terói eizeria com uma fíada. Não tive Brothers tr одas. Vamos dar uma olhada na praia agora galera Ó, tem um monte de surfista As ondas tão boas Vamos, corre! Corre, seita, corre! Corre, seita, corre! E o melhor a hora? É que você está com o meu junto? Nossa! Eu estou feliz! Ha, ha, ha! E aí galera Está aqui mesmo, do lado da piscina Vamos comer alguma coisa Porque já são duas da tarde E a gente não comeu nada Só porcaria Música Música Os meninos estão ficando cansados Vou levar eles por quatro um pouquinho Porque eles Descansem um pouco Para depois levar eles para a piscina de novo Pessoal, vou dar uma aulinha de frescobol a Sérgio Se você joga um frescobol O frescobol é coisa de fresco, mas é bem legal Agora vou dar uma aulinha aqui A meu irmão Que acha que joga pra caralho Vamos dar uma aula a ele galera Música 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 Desenvolvimento Internacional de surf Parece que tem uma época do ano aqui Que as ondas ficam Fenomenais Uma loucura Então, dizem que aqui é A praia dos surfers Música Música Serginho também é surfista, ó, aqui ó, vocês já viram esse cara aqui, ó, sufei uma vez, a prancha veio, joguei a prancha por cima, a prancha voltou com o vento, pegou bem aqui, parei no surfar, 3 pontos, 5 pontos, 5 pontos, a carreira dele durou muito, foi galera, uma vez, uma onda. Então galera, vim aqui fazer umas fotos dos surfistas, que o sol tá bonito. Tem umas cores bem legais, mas agora tem um fotógrafo de verdade aqui, ó, o cara tem uma câmera da porra, uma lenta e eu fiquei aqui só na inveja, só na inveja, vou filmar o cara, vou filmar o cara, vou filmar o cara, pra vocês já olharem. Ai, ai, eu não, temos um carro velho, atrapejou. Bora, você escapou! Já fomos pra piscina, já fomos pra praia, já fizemos fotos, já fizemos timelapse, já vimos os surfistas, já vimos os fotógrafos, que aqui é o paraíso do fotógrafo, ali tem uns 5 fotógrafos, inclusive meu pai, né, com eles 6. Então, o paraíso dos fotógrafos, agora vamos descansar um pouco. Obrigado. 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 E aí